Pensou em morar em uma das regiões que mais cresce hoje em São Paulo? Apartamentos de dois dormitórios dentro do plano Minha Casa Minha Vida e você ainda ganha documentação grátis. É isso mesmo, ITBI e registro totalmente grátis. A CIDADE NO BRASIL Esses apartamentos hoje não são considerados apenas o primeiro imóvel, e sim o melhor investimento a curto prazo que temos hoje no mercado. Se você se interessou e quer entender o porquê esse tipo de imóvel é considerado o melhor investimento a curto prazo, clique aqui embaixo que você vai ser direcionado para uma área totalmente exclusiva e lá você vai ter todas as informações e vai entender o porquê famílias e investidores buscam esse tipo de imóvel. Até breve!